É isso mesmo, vocês viram ali, onde anda o Yokozuma? E aí o Paul Behrer fez uma denúncia contra, aliás o Mr. Foote fez uma denúncia contra o Paul Behrer E você viu sendo interrogado por um delegado ali Será que Paul Behrer subiu com o Yokozuma? E vamos então a luta! Lance Lugar! O grande ídolo da torcida americana, o patriota Um lutador espetacular que luta com as cores norte-americanas Lex Lugar! Tem 120 quilos de búscolos e aço Começa o espetáculo, show e point Já foi levado ali para o corner Repare bem Desse jeito, o Lex Lugar não vai lutar contra ninguém Bincadeira, assim até eu ganho as lutas Pera aí, dois lutadores tem o mesmo peso praticamente, não ganha não Mas o outro não sabe nada 120 quilos contra 114, na luta livre essa não é diferença Ah, tudo bem, mas olha aí São dois lutadores com o mesmo peso Ali o que ocorre é que Lex Lugar é um grande fenômeno ao lutador Ali ele já parou na trombada de ombro ali O ombro de ferro, vamos pivão amor Supercat era a manchete, a grande jogada Bingão da cesta milionária A cesta da casa própria Você viu como ele fez o Cris e o rolê E agora, no golpe técnico, a série de braços Leva nas cordas, leva nas cordas Ele tem bastante técnica, mas o outro não sabe nada Principiante, olha aí Foi de mão fechada e você viu Não, o juiz não deixou porque a boca estava fechada Olha só, olha a jogada E ele sai fora, deixa lá Bateu como se fosse no poste Jogado pra cima no slam de costas Na trança, no tablado Lá vem Lex Lugar, lá vem braço de ferro Lá vem braço de ferro Com o Lex Lugar não tem coré-coré Olha só, olha, levantou o slam perfeito Outra trança E a galera rindo à toa Galera rindo à toa Aí levantado de novo, o Lex Lugar Pode fazer o fechamento agora Faz o crucifixo, repare só Tenta o quebramento de espinha no alto No alto Acabou a luta, ele ficou imobilizado no alto No crucifixo E o fechamento sensacional E vitória de Lex Lugar